Fala pessoal, tudo certo por aí? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar um caminho diferente para vocês. O campo está passando aqui dentro de bom sucesso, na região de Campos das Vertentes, em Minas Gerais. Aí a gente vai passar, seguir a próxima bituruna, aí depois Nazarena a gente pega a 265, após Nazarena. A gente vai passar, não é? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A direita aqui, pessoal, é uma antiga estação bibliária. Bem-vindos a bom sucesso. O nosso sucesso é uma cidade aqui do Campo das Vertentes. Ela tem em torno de 20 mil habitantes. Cidade à noite, muito bem iluminada. Você passa aqui, a iluminação da púrpica aqui é muito boa. Tchau. 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 Comenta aí, pessoal. Quem já passou por aqui, conhece o consenso, deixa nos comentários aí. Tchau. 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 Pessoal, já passei em umas 5 cidades hoje Mas tá cheio de caminhão de abacaxi Ai meu Deus Aqui pessoal tem uma igreja muito bonita, a Igreja Matriz Ela é bem antiga, deve ter de há bem 200 anos, 150, 200 ou mais A gente é uma oportunidade de estar passando por aqui, passa a tardezinha Aqui tem um pôr do sol muito bonito Aqui tem um giritor de mil metros, se eu não me engano a altitude do lugar Pessoal, bastante praça, tem uma avenida bem alcoolizada aqui com banquinhos Vale a pena até parar e descansar um pouquinho Mas como a gente não tá cansado, vamos seguir São Tiago, povoado Figueiras, povoado Machado Bom dia pessoal, quer mais um tempo aqui Vou descobrir o fico distrito aqui e vou lá filmar, né? Tô tentando ajustar a câmera aqui pessoal, tá tremendo um pouquinho Tô tentando ajustar a câmera Bitoruna também, que é a próxima cidade Se você tá vindo de Nazareno São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro Vamos seguindo Aí continuando pessoal, se você vem do lado de Nazareno Bem a tardezinha Antes de chegar aí Em Bitoruna, que é a próxima cidade aqui Tem um pôr do sol espetacular também Vale a pena até parar e ficar olhando, né? Não falo fotografar e filmar porque não tem qualidade, né? São os profissionais mesmo Porque agora a gente filma, né? As estradas assim O equipamento nosso é fraco ainda pra isso O dia não chega lá, né pessoal? A Bitoruna 16km Quem não escreveu ainda, se inscreva no canal, né? Pra dar aquela força Ativa o sininho das notificações Dá aquele like lá Aquela curtida Se gostou Pessoal, vou finalizando por aqui, né? Vou parar pra abastecer nesse posto aqui E continuar a minha viagem Abraço pessoal Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo